Olá, amiga linda, tudo bem? Eu, Vanessa de Oliveira, aqui pra mais um recadinho super importante e rápido. Amiga linda, você quer aprender a controlar a sua ansiedade nos relacionamentos? Então, amiga linda, aproveita a matéria que eu escrevi pra você de como você vai fazer pra simplesmente não ficar doida, eufórica, grudenta, insegura e pegajosa, angustiando esse homem que você tanto deseja. Sabe o que você precisa fazer? Apenas entrar, amiga linda, no link que eu coloquei pra você aqui próximo desse vídeo. Dá uma olhadinha na descrição dele, se não está aqui na parte de cima, está na parte de baixo ou nas laterais, caso você esteja vendo esse vídeo de uma forma compartilhada. Basta, amiga linda, você entrar ali, deixar o seu e-mail e então, lindona, você vai poder ler tudo aquilo que você pode fazer pra controlar a sua ansiedade e simplesmente não deixar esse homem perceber que você está afoita e aflita, olhando, amiga linda, o celular o tempo todo pra ver se encontra uma mensagem dele. Porque quando você, amiga linda, adquire uma postura, um comportamento de quem está simplesmente desesperada pela atenção dele, pelo momento em que vocês vão se ver, pela uma ligação dele, pela uma oportunidade, pela uma possibilidade, este homem tem a tendência a repelir você. Sim, a repelir. Sabe por quê? Porque ele acaba te classificando como uma criança sobre a tutela dela. Hã? Dele. Hã? Como assim, Vanessa? Não entendi. Acontece, amiga, que toda vez que nós estamos diante de alguém que está com falta de controle emocional, de uma pessoa que está insegura, de uma pessoa que está carente, de uma pessoa que precisa de atenção, nós neuroassociamos essa pessoa a uma criança. Afinal de contas, as crianças, amiga linda, não são aquelas que dependem de nós, que se sentem inseguras quando não estamos perto, que estão sempre querendo um pouco de carinho, um pouco de atenção. Então, a última coisa que você pode desejar e pode fazer é com que um homem olhe para você e te neuroassocie a uma criança. Não. Este homem tem que te associar a uma mulher, a uma mulher poderosa. E para ele te associar, amiga linda, a uma mulher poderosa, o grande segredo é você simplesmente ter o controle da sua ansiedade, ter o controle emocional. Então, amiga linda, clica no link aqui na parte de cima, na parte de baixo ou nas laterais. Acesse essa matéria, amiga linda, acesse essa matéria porque você vai adorar. E eu vou te dar alguns toques que vão simplesmente te ajudar a segurar, amiga linda, um pouco essa angústia, um pouco essa aflição, um pouco essa ansiedade de querer ver esse homem. E deixa eu te dizer uma coisa, uma mulher ocupada, que se entope de coisas para fazer, uma mulher que simplesmente começa a procurar atividades, é uma mulher que muitas vezes vai controlar, controlar o afoito dela na direção do homem. Porque, amiga linda, quando você está sem nada para fazer, você simplesmente faz o quê? Você vai lá e foca a sua energia nele. Fica sentada, parada, pensando nele. Fica olhando para o celular, pensando nele, esperando a mensagem. Fica seguindo, stalkeando esse cara aonde? Nas redes sociais. E, amiga linda, ok, ah, mas o cara não está vendo que eu estou stalkeando ele nas redes sociais. Acontece, amiga linda, que você vai incorporando esse comportamento emocional. E assim que você se aproxima desse homem, você simplesmente imprime nele essa ansiedade sua que já está toda internalizada. E é justamente isso que você precisa romper. Então, como eu falei, acessa, amiga linda, o link. O link, deixa seu e-mail, assim que abrir, vai aparecer uma página cor-de-rosa. Você deixa ali o seu e-mail e aí começa a ler. E não só isso, junto, amiga linda, nesse link, você também vai encontrar outras matérias e outros assuntos que vão ser super interessantes para você. E a partir do momento que você assina esse link, amiga linda, todos os dias, eu vou mandar para você, lindona, para você, um vídeo, amiga linda, um vídeo novinho que eu fiz para te ajudar a seduzir, conquistar os homens, ser essa mulher bem resolvida, ser essa mulher de bem com a vida, ser essa mulher que tem uma autoestima, se transformar, finalmente, amiga linda, em uma mulher magnética. Porque a mulher magnética, amiga linda, ela é quem? Ela é simplesmente três mulheres em um. Ela é uma mulher bem resolvida que tem o poder de conquistar o seu próprio amor próprio. Ela é uma mulher, amiga linda, que tem o quê? O poder de conquistar o amor dos outros homens. E ela é uma mulher bem resolvida na cama. Então, lindona, se você quer se transformar em uma mulher magnética, que é a mulher mais completa que existe, o que você precisa fazer? Adquirir conhecimento. Um conhecimento que vai agregar a sua vida, as suas relações, a sua pessoa. Porque eu vou te dizer uma coisa, sem conhecimento, amiga linda, você espera aprender como? Pela técnica do achismo, pela tentativa de erro? Não! Você tem que se esforçar, fazer por você e ir em busca daquele conhecimento que vai agregar a sua vida. E, mais importante, que vai simplesmente fazer com que o tempo seu se torne mais precioso. Sim, amiga linda, você precisa poupar o tempo de vida cometendo erros viciosos que você está sempre fazendo e começar a agir da maneira certa. Vã, como que eu simplesmente valorizo o meu tempo? Você valoriza o seu tempo fazendo o seu tempo algo útil, lindona? Pegando o seu tempo de vida e acrescentando dentro de você. Amiga, não fique esperando aí simplesmente se transformar do nada na mulher que você deseja ser. Você precisa trilhar esse caminho, você precisa fazer por você. Você precisa ir em busca, você precisa trabalhar o seu emocional, o seu intelectual, o seu físico e, se você desejar, até mesmo o seu espiritual, para que você, amiga linda, de uma forma holística se torne uma versão melhorada, melhorada de você. Amiga linda, chega de mulheres apáticas, mórbidas, empacadas no mesmo lugar, que não saem da estagnação. Chega da estagnação. Se você é uma mulher que está aí, grudada na balada, na bebida, no Facebook, na rede social, o tempo todo sem progredir na vida, você espera, amiga linda, chegar aonde? Você espera conquistar o que na sua vida? Amiga linda, você precisa nutrir a sua alma, você precisa nutrir o seu intelecto, você precisa nutrir também o seu corpo, você precisa passar a ser uma pessoa seletiva e uma pessoa seletiva escolhe aonde ela vai gastar o tempo dela. Então, amiga linda, em vez de você muitas vezes ficar à toa, olhando fofoquinha, olhando coisinhas fúteis que não vão agregar à sua vida, comprometa-se com você de que você vai ler assuntos que agregam a você e que te transformem em uma mulher melhor. Comprometa-se com você que você vai ser uma mulher que vai ler mais, que vai ir em busca de materiais que simplesmente vão te transformar em uma super mulher. Não super mulher, amiga linda, no sentido de mulher perfeita, mas numa mulher, amiga linda, que está saindo dessa estagnação, evoluindo e crescendo, 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 indo e busca, indo e busca, indo e busca, indo e busca. Lindona, não tem nesse momento como se inscrever nos meus cursos, tá? Os cursos estão com as vagas todas lotadas, mas o meu compromisso com você é o de sempre, amiga linda, ajudar você a se transformar em uma mulher melhor. O meu lema é que nenhuma mulher será deixada para trás. Então, lindona, enquanto isso, você vai recebendo material grátis, sim! Porque, amiga linda, eu vou te dizer, eu não sei quando eu vou poder reabrir. Eu preciso que essas mulheres que estão agora na plataforma comigo, as quais estão interagindo no Clube da Mulher Magnética, que elas simplesmente pulem para a próxima etapa, para avagar o espaço para que mais mulheres possam entrar. Mas, enquanto isso, lindona, você aproveita todo o material free e grátis que eu tenho para você. Ok se você, quando eu abrir as inscrições, não tiver uma possibilidade de se inscrever de acordo com a sua situação financeira. Não tem problema, amiga linda, porque até mesmo o material gratuito já vai te ajudar muito, vai te dar um plus a mais. Se você ver o depoimento de muitas mulheres aqui nas minhas redes sociais e existem, Vã, você mudou a minha vida, Vã, aquilo que você me disse me ajudou muito, Vã, agora eu sou uma outra mulher. Acompanha e você vai ver que as transformações, elas são reais e elas são possíveis. Mas eu vou te dizer, eu não sou a transformadora dessas mulheres, não. Eu apenas ofereço um caminho. São elas que trilham. Então, o mérito é delas porque elas simplesmente pegaram o conhecimento disponível e colocaram, amiga linda, em prática. E é isso que você precisa fazer. Você precisa sair desse estado mórbido, preguiçoso, de estagnação e você precisa simplesmente ir em busca. E tem mais uma coisa, quando você sair em busca, você vai perceber, amiga linda, que você vai começar a ficar mais eufórica, mais feliz na vida. Sabe por quê? Porque todo dia é um passinho a mais e esse passinho a mais te impulsiona, te enche de alegria, te dá uma expansividade interior e eu vou te dizer, aí filha, aí ninguém te segura. Aí, amiga linda, você simplesmente vai começar a olhar pra trás e ver o quanto você se preocupou muitas vezes com coisas que eram pequenas, com coisas que não valiam a pena. Quando você agrega, amiga linda, conhecimento à sua vida, você simplesmente deixa de ser uma mulher que se preocupa com coisas bestas. Deixa de ser uma mulher facilmente ofendida. Deixa de ser uma mulher ansiosa. Deixa de ser uma mulher que não tem controle nos relacionamentos. Então, amiga linda, ó, já, agora, o que você precisa fazer? Entrar no link que tem aqui em cima desse vídeo, no link que tem embaixo e, amiga linda, fazer sabe o quê? Ler a matéria. Ler a matéria sobre a ansiedade, sobre como controlar a ansiedade nos relacionamentos. Vamos lá, ó. Rosângela Abel, somente duas semanas te seguindo e já me deu muitas dicas. O mais importante é colocar tudo em prática. Não, veja a hora de estar no curso. Amiga linda, Rosângela, será um prazer ter você. Vamos lá, ó. A Soraya Ferreira Fernandes, o que ela tá falando? Nossas avós precisavam ouvir tudo isso. O mundo hoje seria outra. Lara Muniz, vamos ver o que ela tá dizendo? Você transformou a minha vida pra melhor. Amiga linda, grande beijo pra você. Vamos ver a próxima moça que tá falando aqui, a Simone Rufino. Comprei seu primeiro curso, adorei muito. Amiga linda, um grande beijo pra você. Lindona, eu tô adorando ler esses depoimentos aqui. A Lilian Giandoso Ferreira. Você tá falando, nossa, precisava ouvir isso hoje. Sim, amiga linda, sabe por quê? Porque essas coisas que eu digo pra você, às vezes de uma maneira enérgica, simplesmente te impulsionam, te dão um chacoalhão. Se todo dia você ouvir, amiga linda, isso simplesmente vai fazer parte de você. Vamos lá, de Lene Dantas, o que ela falou? Adoro seus vídeos, tudo que tô aprendendo hoje, devo a você, amiga linda. Obrigada por esses vídeos maravilhosos, assim como você, amiga linda. Dear Lady, grande beijo pra você. E eu é que agradeço a oportunidade de simplesmente estar aqui, podendo realizar a minha missão junto com vocês. Amiga linda, Janaína Santana dos Anos disse, falou tudo, amiga linda, você é maravilhosa. E você, amiga linda, Janaína, também é maravilhosa. Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você sempre tem que ter uma ótima óptica a seu respeito. Sem aquele papo de você simplesmente se tornar uma mulher humilde. Não vou me autovalorizar, não vou me autopropagandiar para o mundo. Não vou dizer que eu concordo com elogios, porque afinal de contas sempre me ensinaram que nós devemos ser humildes. Não, amiga linda. Não. Sabe por que eu adoro a Suzana Vieira? Porque ela simplesmente não tem esse papo de humildade. Ela sabe o quanto ela pode, ela se acha sim, e por isso ela é feliz. Antes uma mulher, amiga linda, convencida do que uma mulher depressiva. Eu sempre pensei assim, então, amiga linda, você tem que começar a olhar pra você, enxergar você e falar de você da melhor forma. Sim, eu sou maravilhosa. Quando alguém disser que você é linda, você concorda. Ah, muito obrigada. Sim. Nada de você ficar dizendo, ah, não, são seus olhos, ah, não sou tudo isso. Para essa balela. Te ensinaram que ter orgulho era uma coisa ruim? Pois você sabia que há estudos que dizem que o orgulho faz parte da natureza humana e que ele é muito bom? Amiga linda, se nós simplesmente não tivéssemos orgulho, nós não teríamos ido para frente, não teríamos ido para frente. Então, amiga linda, vamos aí. Você precisa passar a ter orgulho da mulher que você é. Você precisa, amiga linda, agregar mais conhecimento à sua vida. Então, clica no link aqui na parte de cima ou no link na parte de baixo ou nas laterais. Procura na descrição do vídeo. Vai estar escrito ali, ó, como controlar a ansiedade nos relacionamentos. Você simplesmente, amiga linda, coloca o seu e-mail assim que você entrar. Coloca o seu e-mail e aí você vai ter acesso à matéria. E depois, amiga linda, você pode, inclusive, aproveitar todas as outras matérias que estão ali. porque, amiga, você precisa agregar valor à mulher que você já é. E agregar o valor não é simplesmente se encher de dinheiro, não. É você se encher de personalidade, de atitude. É você se encher de conhecimento. É você simplesmente se encher, amiga linda, de cura emocional. É simplesmente você se encher de autoestima, de amor próprio. Amiga linda, vamos para frente porque ninguém quer ficar para trás. O mundo está aí sorrindo para você. E tudo que você precisa, lindona, é você sorrir diante do mundo. A sua mente está sempre certa. Tudo aquilo que você pensar é o que realmente é. Se você acredita que você vai ficar melhor, que você vai colocar em prática, que você vai se transformar em uma mulher magnética, que você vai ser dominante do seu autocontrole pessoal, assim será. Mas se você, amiga linda, acredita que você está derrubada, que você está no fundo do poço, que você não é capaz, que você não tem talento, que você simplesmente está de mal a pior, que os homens são canalhas e que o mundo simplesmente vai te engolir, você também está certa porque é exatamente isso que vai acontecer. Então o que você precisa fazer é trocar a sua mentalidade, trocar as suas convicções. E amiga linda, uma convicção mais um poder de ação se transforma no quê? Em uma crença. Então você tem que ter essas crenças positivas de que você é capaz, de que você vai em frente, de que você vai conseguir e que você vai se transformar numa versão melhorada de você mesmo. Porque você, amiga linda, está cansada da estagnação e você vai rumo ao sucesso, ao sucesso da resolução de todos os seus problemas e da conquista de todos os seus objetivos. Amiga linda, grande beijo para você. Eu vou voltar para as alunas do Clube da Mulher Magnético que eu tenho uma porção de mulherada lá para me responder, para me continuar interagindo com ela e enquanto não é possível você se inscrever, vai aproveitando, amiga linda, todos os vídeos e todo o material 100% grátis que eu tenho para você. Grande beijo, lindona, e até amanhã, porque eu venho aqui ao vivo para simplesmente te dar mais dicas incríveis. E tem mais uma coisa, você quer ser alertada aí no seu celular toda vez que eu estiver ao vivo ou online? Então, amiga linda, basta você clicar ali aonde diz o botão de curtir na minha fanpage e ir aonde diz ver primeiro. E aí, amiga linda, inclusive tem um botãozinho aqui perto, não tem um botãozinho aqui na parte de cima, clica ali que você será avisada toda vez que eu estiver ao vivo com você. Beijo, amiga linda!